ZUMANS PLAY Salve rapaziada, beleza mano? Aqui é o ZUMANS Tô aqui com o Patrick É, tô aqui com o Patrick Tá bom Tá bom A gente vai gravar um vídeo aqui de HOKAN Não é não, rapaziada? Opa, tudo certo E não dá essa mesmo Estamos aqui com a HOKAN do servidor aqui Tô com a SKI da HOKAN E hoje será que vai ter abração pra fugir de nós? Ah, acho que não né Deus conforta o nosso coração Ó, lembrando desse esquema aqui rapaziada Eu tô com o TASER aqui ó Se o bandido tentar correr de a pé eu vou ir na captura dele com o TASER E o Patrick tá com a pistola aqui Sai em fogo Fogo atirei com o Patrick Que desgraça, misericórdia Fogo é louco Aí a SKI vai ficar com essa pistola e eu vou ficar com essa Na hora da trocação de tiro eu vou me esconder e boa sorte pro Patrick Você tá falando sério? Na hora Na hora que o cara estiver correndo aí eu vou correr pra outro cara É, ué O Luís tá assim Nada de M4 nada e agora eu vou ser louco Simbora Acho que eu peguei uma aterrada né? É isso mesmo Vou ligar fora o verde Não, vou ligar não É Não é bom não véi Sai da frente SATANAAA 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 Opa, chique hein? Aê tiozão, coça essa animosina aí fazendo por favor? Na moralzinha? Costa aí na moralzinha, essa animosina aí. Não sei... É B.O. Por isso que você falou pra vir atrás, nem veio. É, isso aí. Passa, Frank, passa. Bora, bora. Não nem passei. Costa aí tiozão, já vamos chamar reforço. Isso. Chamei, chamei, chamei. Chamar também pra não perder tempo, porque quatro caras, os caras devem estar tudo armado. É, ué. Nossa. Nós dois foi seco. Eu esqueci que tem que ficar atento, que essa moto não vira enquanto se feriu. Bora, bora. Reforço tá chegando, melhor você render. QRR, QRR. É, pelo menos não tá correndo tanto carro, tá de boa. Glória a Deus. Pois é. Dá pra acompanhar ele. Dá, dá. RIP, nem rampou-se, viu. RIP. Ah, Rokan chegou, reforço. Opa. Bora tiozão, encosta essa limousina aí tiozão. Vambora, vambora. Eu morrei. Perdeu, perdeu. RIP. 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 Dá mais reforço porque... Até agora não chegou nenhum. É, chegou a Rokan pelo menos. Bora, 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 bora. Opa. Chegou vários botão pra falar. O cara só conhece o lugar da cidade aqui? Então ele vem à avenida, vai pra outro lugar. Vambora. É outro Rokan aqui ó. Eu não confio muito nele não. Oh, pega essa peça aí! Mas... Opa aqui ó. Pega ele batando. RIP. Tá um pouco complicado pra gente ver a moto pra uma miota. É, o cara tenta dar o Lesse, viu ó. Eita miséria. O cara é bom no volante, pô. Vai. Boa. Me inverte aí com a musica ali. Eu não entendi o que ele falou. Retira hein, cuidado, cuidado. Cadê, cadê? Tô aqui, tô com o C. Tô com o C. Ei mano, na parede. Parede, parede. Meu cheiro melhorou. Quatro, parede. Vai, 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 vai. Caralho, tô com o C ender aqui. Levanta a mão rapaziada, levanta a mão. Se colocar arma na mão é tira na cabeça. Ai, ai. Fica junto, fica junto da esquerda. Fica junto. Eu machuquei aqui. Ai, eu tô... Tá doendo, tá doendo. Tá doendo, senhor. Ó, mão pra cima hein, mão pra cima. Eu bati a cara no volante. Bota a mão aí. Eu bati a cara no volante. É o Gemma, é o Gemma. Eu tenho que comprar um câmera. É o Gemma dos senhores aqui, certo? Primeiro quem quer abaixar a mão, vai levantar a cabeça. Eu bati a cara no volante. Eu bati a cara no volante. Vou te chamar a Eto'o já. Ah, esse eu tô devendo. Eu tinha chamado, mas não veio. Tá devendo? É devendo o quê? Eu tô devendo. Tá com arma. Ah, mano. Vocês estavam efetuando assalto aí nos caras, né? Você é maluco? Estão viajando? Não, não. Que isso, senhor. Solta, não. Não preciso assim, não. Tem cara de palhaça agora. Tá seco, tá grosso. Eu tenho limousine. Você não tem limousine. Eu tenho limousine. Eu não tenho limousine. Tá jogando na nossa cara. Tá jogando na nossa cara que nós não temos limousine? Ah, que isso. Quem que assalta eu tendo uma limousine, senhor? Aqui nós somente... É, tem que ser bem burro, né? Pra assaltar com uma limousine. Não, é por isso que a gente suspeitou, né? É que é a mafia, boy. É que é a mafia, boy. É que é a mafia. Boa noite da tarde, Rota. Tu tá ficando doido? Ó, esses brilhantes safados aqui, ó. Tava na limousine aí. Possivelmente tava efetuando assalto na cidade porque eles são tudo armados, certo? Aí eles acabaram batendo aqui, quebrou o carro. Aí ficaram doloridos e decidiram sair dele. A gente tá verificando aqui certinho que cada um vai ser preso aqui, beleza? Seguinte, tô aqui da minha esquerda. Tô aqui, na minha frente. Vai de perto aqui, vai. Dez segundos. Um, dois, três, quatro, sete, oito. Ó, mete o pé da... Vai ser preso. Vai ser preso. Demorou, vai ser preso. Ó, vai ser preso, hein? Eu tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Correu, correu. É que ele não tava armado, não, por isso, ó. Tá, ele tá solto lá. Opa, senhor, por favor. Que opa, bandido tem que sofrer, bandido tem que sofrer. Ó, olha na escada ali em cima. O miserável é um gênio. Olha na escada ali em cima, tá vendo? É o que tava aqui? É, o que tava aqui. Tá esperando. Tá esperando pra ver o que vai acontecer. Vamos botar pra ele, vamos botar pra ele. Aqui, ó, a perna tá doendo. Vamos botar pra ver se... Vamos botar pra ver se... Nós tá... Tá te vendo aí, hein? Não é assim não, pô. Não é assim não. Olha a foto ali. Não é assim não, pô. Nós tá te vendo aí em cima aí, viu? Nós tá te vendo aí em cima. Não, não é assim não, pô. Não é assim não. Olha de cima ali, ó. O que que tá dando ali? O que que eu vou fazer ali? Peraí, peraí, baixa aqui, baixa aqui. Pra gente conversar. Baixa aqui, baixa aqui. Falei, falei, falei. Falei, falei, falei. Bom, eu tô gravando que eu sou da imprensa. Ixi. Eu tava infiltrado ali. Ah, então por isso você tava ali. É. Eu sou da imprensa, eles tavam assaltando lá. Eles tavam assaltando? Que que é o chefão? O nome? Aquele que tava dirigindo lá, que foi com a tua cabeça. O chefão. O chefão. O chefão. É o chefão. Qual que é? O chefão, o chefão. É o... O... É o que... É o que... Esse cara da imprensa é horrível. É, salta? É, tô armado. É, é... Poxa, vou pegar minha MP5 aqui agora. Ai, 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 ai. Já foi, já foi. Bora, bora. Já tem o Twokkan também. Tô na esquerda. Tô na cola, tô na cola. Tô na cola. Mas é o que chama o reforço? Não, não. Tô na tela também. Fechou. De ativar aqui. Levou um poste aqui. Tô na cola, tô na cola. Eita. Caralho contra a mão ali, ele atrapalhou. Não, não. Tô rápido de carro, cara. Se me corre pra cacete. Mas tá dando pra eu. Tô dando pra... Tô na cola ainda. Tá voltando no meu lugar. Tô na cola? Tô na cola. Tô na cola. Tô na cola. Tô na fuga não, abra só. Tô na pista de skate também. Tô na pista de skate. Hospital agora, Jefferson. Se tiver na cola, você avisa. Entrou no bequim, na frente do hospital aqui. Tô atrás da frente. Fechou. Tô na cola também. Tô na cola também. Tô na cola também. Tô na cola também. Oxi, o cara mesmo falando ali. Sabe a cacete sequestrada? Pra onde agora? Pra onde? Direção a... Sabe, na favela? Do lado direito, no bairro do lado direito. Do lado da concessionária? Isso. Isso. Só que já na cidadezinha aqui. Indo pro... Tipo, direção do troféu, tá ligado? Isso. Isso. Deixa eu me reforçar aí também. Chamei, chamei. Vê se apareceu aí. Tô, tô, tô. Fechou. Do lado da boate, né? Isso. Agora aqui no laguinho eu derrubo os caras lá. Tô na bola. Ele faz isso contigo. Spin rápido antes que os caras... Tu só anota aí, o Hocan. Tá de boa. Nossa, bati o pós. Bebeu o pós sem querer. Vai, Hocan. Pega aí, Hocan. Já tomei a frente de novo. Tô na cola. Eita, só fui cortar a lombada aqui, bolinho. Boa. Tô na bola, tô na bola. Tô com medo de atrapalhar o outro Hocan ali, mas... Tô aqui, tô aqui. Ah. Eita, QRR, 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 QRR. Tá reto. Nossa, me tá perdendo de novo. Puxa. QRR, QRR, QRR. Tô dando uma bundada em mim e caiu. Caiu, caiu, vai bater em mim. QRR, pra lá, pra lá, pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. De quanto você aguenta apanhar e seguir em frente? O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando? Oh. Shhh. Hehehe. A- B- 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 B C- B- B- A Ciência D Obrigado.